Olá, tudo bem? Eu sou Fernanda Caixa, estou aqui para responder três perguntinhas que o Mico Aysenko me fez. Então, eu sou gasparense, nasci em Gaspar, Santa Catarina, durante uma das maiores enchentes da década de 80. Saí do Hospital de Lancha e fui criada naquela cidade, em Gaspar, na zona rural, com acesso a leite de vaca, ovos, tudo da casa do vô. Nesse estilo de vida, eu tive contato a um tio que era padre, o Padre Júlio. O Padre Júlio, ele vinha para essas férias na casa do vô e para não se manter ocioso, ele ia limpar os pastos. É, limpar os pastos. Ele pegava enxadão e ia tirando as plantas que não eram comida de gato. E daí, a gente, criança curiosa, vai e questiona, né? Mas por que que está arrancando o mato do meio do mato, né? Ele disse, não, é que essas plantas aqui não são boas para vaca, né? O resto é bom. E, mas sabe uma coisa legal? Eu lembro que ele usou outra palavra, né? Mas, essa planta aqui, ela é boa para quando a gente está não se sentindo muito bem e comer alguma coisa ruim. Daí, ele ficava falando o nome bonito da planta, sabe? O nome longo, que hoje eu sei que são os nomes latinos, né? Na época, eu achava muito chique, gostoso aqueles sons que ele falava. De, ah, essa planta é fulana, ela é boa para isso, para aquilo. E isso foi me fascinando. Eu ficava lá e tal. Mas ele veio poucas vezes, não o suficiente para eu conseguir aprender as coisas com ele. Depois, ele, a idade foi abatendo, né? E não fez mais esse tipo de atividade. Ele ia na casa do avô, mas ficava mais em resguardo. Daí, minha mãe acabou também, ela fez licenciatura em biologia e tal, mas o ponto foi o meu tio, que era padre mesmo. E daí, na hora de decidir a faculdade, tipo, eu cheguei depois da adolescência, eu tinha certeza, eu queria trabalhar com plantas medicinais. Eu fui fazer faculdade, escolhi entre farmácia e biologia, para trabalhar com plantas medicinais. Daí, o que aconteceu ali, né? Eu entrei na faculdade, fui atrás de bolsas, né? Para auxiliar o curso da faculdade, que eu fiz na Universidade Regional de Blumenau. Ela é uma universidade paga. Eu fui buscar meios para custear. Aí, a primeira bolsa que eu consegui foi no projeto bugio. Esse projeto, ele tem algumas fases, uma de cativeiro e uma de reintrodução. E daí, na fase de reintrodução, eu acompanhei os bugios, literalmente, monitorei, corri atrás deles no meio do mato, para anotar o comportamento deles. Então, para anotar e para fazer os estudos, né? O pessoal analisou, para ver se eles estavam se readequando na mato e tal. Nessas caminhadas, ou corridas, né? Algumas vezes, eu vi uma diversidade de cores, de formas, que não eram plantas. Eram os fungos, os macrofungos. Então, aí, o meu universo começou a mudar. Eu disse, mas, gente, que universo... Tá, eu nunca tinha visto fungo, né? Mas não aquela diversidade de cores, de formas. Eu fui levando para a universidade, ninguém sabia nome. Eles até... O grande grupo, o Basíde Micota, Ascomicota, às vezes, Agaricalis, né? Para quem era Agaricalis, Poliporalis, para quem era Poliporalis. Mas, nada muito além disso. Daí, eu fiquei assim, hum... E as propriedades medicinais disso, né? Se eles não sabem nem os nomes dos fungos, imagina saber as propriedades medicinais. Então, eu acabei entrando nesse mundo. Só que como o meu primeiro projeto foi tentando casar isto de propriedade com espécie. Eu descobri que não tem como fazer tudo e que o Brasil carecia muito mais de um taxonomista do que uma pessoa que explorasse as propriedades de um fungo na mata, que não soubesse o nome. Então, eu direcionei meus estudos para a taxonomia e não para os princípios ativos dos fungos naturais. Então, por isso que hoje eu sou uma bióloga e micóloga e taxonomista. Porque para se saber a propriedade e o uso de um fungo, é muito importante a gente saber o nome dele. É isso aí, gente. E bem-vindo a esse mundo. Ele é fascinante. E bem-vindo a esse mundo.